Paola, oi, quando você acaba aquela avenida, quanto tem de extensão? Menina, eu não sei, você sabe isso, Sabrina? Gente, eu nunca perguntei isso também. A gente sabe que a gente fica umas três horas lá e que a gente morre um pouco, mas é isso. Quando acaba, você acaba assim? Igual eu tô aqui? Não, é falta de preparo mesmo. É falta de um exercício a mais da vida, não, brincadeira. Eu tava falando e sambando e... É muita emoção, mas lá acontece também, tem muita emoção. Então, vem o Justiça 2, que é o número um, ele é incrível. É maravilhoso, né? Quem assistiu, veja no Globoplay. Maravilhoso, porque bota a gente pra pensar também, acho que é um entretenimento. E tem os roteiros, são histórias diferentes que vão se cruzando. Sim, o formato é muito bom e as histórias também são muito boas. Porque bota a gente pra pensar, com esse nome já coloca, né? Faz a gente se questionar. E normalmente a gente fala sobre justiça olhando pelo prisma dos nossos valores. Então, eu acho que é bacana quando você olha e se coloca em xeque. Será que os meus valores realmente são justos? Eu acho que é isso que a gente pode esperar dessa segunda temporada. Foi maravilhoso. E você, quem? Eu faço uma personagem chamada Jordana. Uma mulher com um caráter duvidoso. Não, é uma personagem muito forte, que realmente quebra, as atitudes dela quebram todos os padrões pra que uma sociedade possa caminhar. Então, só que ela usa argumentos, que vai obviamente deixando a gente inebriada, ela usa argumentos que só servem a ela. Então, se a gente pensar que a justiça é uma ferramenta civilizatória, que é pra gente poder viver em sociedade, a Jordana quebra muito essas barreiras e vale a gente dar uma olhadinha e um questionamento sobre ela. Nossa, muito curioso, muito curioso. Falar em Globoplay, falar em séries, falar em documentários. Sim, sim. Tem aí um documentário maravilhoso pra celebrar o 5.0, né? 5.0. Já tô me sentindo já nesse número, porque tenho falado bastante dele. Mas é, Angélica 50 e tanto, porque tem muita coisa pra falar, né? São cinco décadas aí e é uma celebração que vai estar no Globoplay, no GNT. A gente vai ter umas pílulas no Fantástico também pra cada episódio, né? Duas amigas que estão aqui estão participando também, cada uma em um episódio. Sabrina, nos próximos 50 estará. Mas, assim, tá lindo, é uma... Acho que é uma forma de celebrar, eu agradeço muito, assim, por essa homenagem também. Não é um documentário, tem imagens documentais, claro, porque a gente tem muita coisa, tem até você lá. Eu tô doida pra ver, Angélica, eu tô doida pra ver, assim, porque eu sou fã da Angélica há muitos anos, entendeu? Eu sou fã dela, assim, porque ela sempre foi aquela mulher que tava na frente, assim, mas se divertindo. A gente sempre viu, Angélica, levar a vida pessoal e profissional de uma forma muito equilibrada. É, exatamente. Isso desde que ela começou garota. Eu acho que a gente via que ela era uma adolescente que se divertia. É, eu tentava. De uma vida, é, é. Então, a gente sentia isso nela. Eu acho que no 50 e tanto, a gente tem bastante isso, né? Tem o papo ali, eu passando por cada década da minha vida e contando um pouco e fazendo um paralelo com a história de cada mulher maravilhosa que tá lá, que representa outras mulheres também, mas acho que mostra bastante esse outro lado aí. É, e eu fui testemunha, né? A gente trabalhou em estúdios quase colados. Sim, a gente teve uma história junto no SBT e tem um pouquinho lá também no programa. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder celebrar de alguma forma com o público, sabe, Serginho? Porque o público faz parte da minha história, né? Os meus fãs, as pessoas que me acompanharam, que me conheceram. Pra mim foi muito especial também fazer essa... Recapitular um pouco a minha vida através desse especial. Foi uma super análise, assim, né? Faço análise há anos, mas foi de alguma forma pra rever um monte de coisas que eu nem lembrava mais que eu tinha vivido, coisas não tão fáceis, coisas muito importantes, coisas muito legais. Vai se revelando, né? Vai se revelando depois que a gente vai lembrando também e relembrando. Então, assim, agradeço muito a Mauri, Tati Costa, enfim, todo mundo que veio com esse presente pra mim, que eu acho que foi um presente, né? É merecido. E principalmente ao meu marido, tem que falar isso, gente. Porque eu estava um pouco, assim, reticente pra fazer essa... Enfim, fazer isso, fazer esse projeto e ele foi um grande incentivador. Ele que veio, reuniu o Chico Felice, que é quem escreve, a conspiração que faz. Ele que reuniu essas pessoas e me incentivou, vai, a estar fazendo esse projeto, como sempre. Acho que a gente, um incentiva o outro. Então, tenho que agradecer muito ele também por essa... Sim, parabéns. Agora, estou imaginando já a Eva assistindo. E ela participou de um... Ela ficou louca. Ô, Sabrina, falar em trabalhar, se divertindo, você mostra muito isso, né? Essa na Itália, que terminou no Fantástico, foi sensacional nesse sentido também. Além de curioso, tudo, você virou uma protagonista dentro de um país. Assim, foi muito legal nesse sentido. Obrigada, Serginho. Obrigada, foi um presentão, assim, pra mim, que eu ganhei essa temporada no Fantástico e eu me diverti demais mesmo. Eu não imaginava como ia ser, assim, eu falei, topo, vamos, entendeu? E aí, chegou, e aí, eu fui indo, entendeu? Eu sou poliglota, como vocês sabem. Não, mas vocês acreditam que eu não percebo que eu estou falando em português com todo mundo? E aí, as pessoas falam pra mim, se conversa em português com todo mundo, e você acha que as pessoas estão entendendo. Eu falo, mas elas não entendem, respondem. Essa espontaneidade da Sabrina é surreal, né? Porque ela tem, você também se divertir, você tem uma coisa de se divertir com o que você está fazendo e um negócio de carisma, né, gente? Negócio de carisma que vem e fala em português e o italiano entende mesmo, porque ela está falando com o quê? Com os olhos, com a expressão corporal, minha gente. É a expressão dela. Maravilhosa. É mais o vinho ali daquela fonte que eu vi que a senhora tomou, que ela lhe dá uma ajuda. Não, mas você é Z o quê em São Paulo? Z? ZL. 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 Nunca sai. ZL. Sempre tem. ZL. Eu sou ABC. ABC. Ai, gente, eu sou o Brasil. Aqui. A Paola é da Penha, né, Paola? E eu morei no Tatuapé um tempo. Aqui é ZL, mano. Tá achando o quê? ZL. ZL, não sai. Esse é o Dona Bordói, meu querido. Aqui, sabe o que é? Vai, Corinthians. Aqui é Corinthians. Sérginho, ó. O pior é que é, o jogo vai ficar jantando. O que tá acontecendo? O que é isso? Vai, Corinthians. Vai, Flamengo. Eu sou caipira, subterrânea. Vamos ver vai. Ô, Preta, vou pedir pra você ficar de pé, por favor. Pra cantar pra gente. Ah, tá ótimo. Ai, Preta, canta. Ô, Serginho. 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 E as Pretettes ficam onde, as Pretettes, nessa hora? As Dançarinas da Preta. Você faz o que quiser. Ai, obrigada. Eu tô com aonde aqui? Serginho, essa música que eu vou cantar, ela tem um significado muito especial pra mim, porque eu gravei com minha madrinha, Gal Costa. E... Eu tô com aonde aqui?